Oi gente, tudo bem? Welcome back to my channel Learn with Rafaela In this video I'm gonna speak only in Portuguese and I'm gonna tell you a fofoca Do you know what fofoca means in Portuguese? Fofoca means gossip and the gossip I'm gonna tell you is about Miranda Bom gente, bora lá começar então com a nossa fofoca de hoje A fofoca é sobre a minha cachorrinha Miranda A Miranda tem dois anos de idade e eu vou contar pra vocês como foi que eu comprei a Miranda Bom, como eu acredito que vocês já saibam eu moro nos Estados Unidos há cinco anos e há dois anos atrás eu decidi adotar um cachorro Como eu não conhecia muito bem o sistema de adoção aqui eu decidi procurar outros meios pra tentar comprar ou adotar, né? Bom, aqui nos Estados Unidos tem uma taxa que você precisa pagar quando você adota ou compra um cachorro né, você precisa pagar por ele Eu tive a brilhante ideia de pesquisar na internet como adotar ou comprar um cachorro foi assim que eu encontrei uma lista de vendas que se chama Craiglist se eu não estou errada e lá vende-se todo tipo de coisa inclusive animais Então, eu como não sabia como funcionava decidi comprar por esse anúncio esse sistema de anúncios e eu consegui o contato da mulher que estava vendendo a Miranda Ela conversou comigo foi muito legal muito gente boa e eu decidi efetuar a compra e nós nos encontramos em um posto de gasolina tá aí eu acho que a primeira red flag foi a gente se encontrar num posto de gasolina pra poder fazer esse intercâmbio eu pagar e ela me dá a Miranda eu queria um cachorro que é um mini dashhand vou colocar a imagem pra vocês esse era o cachorro que eu queria e essa é a Miranda a Miranda quando eu a vi pessoalmente eu percebi que ela era um pouco diferente mas eu já fiquei com ela nos meus braços e não consegui pensar muito bem então eu paguei paguei 600 dólares por ela e como vocês podem perceber ela cresceu e ela não é uma mini dashhand ela não é um cachorro salsicha como a gente chama no Brasil ou bacê em alguns lugares no Brasil não em todas as regiões mas aonde no lugar que eu moro a gente chama assim e foi dessa maneira como a Miranda chegou até mim quando eu a adotei quando eu a comprei ela não estava em boas condições ela estava muito triste ela estava com os olhos fechadinhos com secreção ela não estava muito bem e o próximo passo foi levar ela ao veterinário dar banho ela estava super feliz o primeiro banho que ela tomou ela ficou super feliz ela adora tomar banho bom agora eu vou contar para vocês porque a Miranda se chama Miranda ela se chama sim pela série Sex and the City eu sou muito fã dessa série e a personagem Miranda tem os cabelos acobreados tem os cabelos vermelhos e mais ou menos o tom da pelagem do pelo da Miranda por isso que eu decidi que o nome dela seria Miranda bom eu gostaria de comentar com vocês que eu não sou a favor a compra de animais eu sou a favor da adoção mas infelizmente como eu estou nos Estados Unidos na época eu não sabia como adotar eu não sabia como funcionava então infelizmente eu fui enganada mas eu me sinto muito feliz porque eu salvei a Miranda ela não estava bem ela não estava bem de saúde quando eu a levei no veterinário a gente descobriu que ela não estava bem porém agora ela tem dois anos de idade ela está bem ela está feliz ela adora brincar adora comer ossinhos adora os petisquinhos dela e eu vou deixar para vocês verem alguns vídeos alguns momentos da Miranda porque eu tenho certeza que vocês vão gostar ela é uma cachorrinha muito inteligente e ela adora estar no meio das pessoas ela é super receptiva super tranquila com todo mundo e ela tem muita energia deixe nos comentários se você tem um cachorrinho se você tem um animal de estimação se você quer compartilhar o nome porque que você escolheu o nome não se esqueça de se inscrever se inscrever e se inscrever no like e compartilhar com seus amigos e social dias e por o 25 30 prepare e ve para 30 30 30 32 60 holdаем